Alô? E aí, Gabi? Não acredito que você deixou ele fazer isso. Mas você me via dizendo que morria de vergonha. Quê? Com as duas mãos? Sofrer com a caspa nunca mais. Novo Seda Control. A primeira linha de shampoo e condicionador que controla a caspa e deixa seus cabelos hidratados e bonitos. Então acho melhor você continuar usando, né? Novo Seda Control. Tratamento diário bom para caspa e melhor para seus cabelos. E aí